Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada estamos aqui para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal galera dessa vez aqui para mais um Supply Drop Opening dessa vez aqui a gente tem aqui no mercado negro esses pacotes aqui que tu gasta 90 cripto aqui tu ganha 5 desses pacotes raros eu acabei abrindo um sem querer aqui então vocês podem ver que eu tenho 4 ainda tenho ali 170 chave então vai dar para a gente abrir alguns aí mais as chaves que a gente vai ganhar de volta aí vamos ver o que a gente consegue tirar galera lembrando aí que eu já tenho aqui ó deixa eu mostrar para vocês aqui eu já tirei a FFAR das primárias era isso eu tirei mais as secundárias aqui ó tirei a Marshall 16 aqui já também tem aqui a chave inglesa o arrombador a canção da fúria e o taco de baseball então hoje aqui a gente vai em busca aí da tão querida HG40 beleza? então vamos lá galera vamos começar aqui vamos abrir aqui esses 4 restantes que a gente tem vamos ver o que a gente vai começar tirando aqui já começamos com comum aqui não foi nada bom 7 chavezinhas de volta beleza vamos lá velho o HG40 vai lá velho não está piscando nada está piscando uma roupinha ali 3 cripto aqui de volta só aí não velho vamos lá pelo menos mais 10 garantido a gente tem hein galera nossa hoje está vindo roupa só mas eu quero uma arma cara vamos lá e nesse supply drop que eu já tinha abrido sem querer galera não veio nada também mano 7 chavezinhas de volta nesses primeiros 5 não deu nada vamos gastar mais 90 aqui ver o que que a gente consegue tirar vai ser mais ou menos aí uns 15 aí que a gente vai abrir talvez mais vamos ver quanto a gente consegue ganhar aquelas 30 chavezinhas de volta em algum né cara vamos lá velho o que está girando velho é não foi muito bom quando começa com comum não veio nada bom né velho vamos lá galera faz um tempinho que eu não posto vídeo peço desculpa a vocês eu ganhei um band-aid na verdade é um skate skate adesivo isso aqui parece mais um band-aid mano você é louco vambora vamos lá todo o tempinho sem trazer vídeo aí opa tá e então deixa aquele like pra tá fortalecendo nós aí mano é hoje eu não tô com sorte velho vamos lá culinada vamos lá velho alguma coisa no finalzinho vai vamos lá velho não tá dando sorte esses negócios aqui mano talvez depois a gente abre um de 30 ali mesmo será que vai vamos cara tá todo mundo tirando arma nova é só eu que não velho velho se é pra vir isso aqui eu abro um comum velho olha só vem dois comuns e um raro aqui mano vamos lá galera mais 5 aqui mano mais 5 e ver o que dá pra nós abrir depois velho vamos lá gurizada torçam por mim velho temos mais 40 chaves ali vem um de 30 chaves de volta pelo menos vai o que que tá beirando é mano não quer vir nada velho não quer vir nada vamos lá gurizada vamos lá velho vai porra esse negócio aqui tá foda hein comenta aí embaixo galera quem abriu esses aqui mano esses aqui que é de 5 se tirou alguma coisa velho tá até tem 9 horas ali até acabar essa promoção vai lá velho agora 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 nossa mano camuflagem pra black cell não filho não foi dessa vez velho tem 60 ali pelo menos mais dois garantidos de 30 a gente vai abrir mais uma pra black cell sacada rápida pra faro é mano tá foda a situação aqui do tio mestre velho é o último galera desse aqui mano ai bem que podia vir 30 de volta né mano quantos de volta? 7 temos 70 vamos lá galera abrir os últimos de 30 aqui não tá vindo nada o que que tá? tá girando uma argos ali é viu? falei que tava girando a argos carregador estendido ó interessante ó veio 10 de volta nesse de 30 mano não tô falando esse aqui esse aqui é furado hein vamos lá galera mais um de 30 e mais dois de 10 talvez vai dar pra abrir depois vamos lá velho vamos lá não veio nada de bom aqui pra nós ó veio 10 de volta vou abrir o de 30 eu ia abrir o de 10 mas vou abrir o de 30 tá vambora velho é o último é o último nossa senhora veio a gravura pra pra jingo e veio o machado no final cara eu não tive 20 que tô aqui de volta mano caralho viado já tava perdendo as esperanças sorte que eu não abri o de 10 hein mano vamos ver esse machado aqui cara caralho mano no finalzinho moleque isso aqui é novo eu nem sei se não acho que não é novo né deixa eu ver o que tem mais de novo aqui esse bagulho aqui acho que é novo eu não tenho certeza isso aqui eu sei que é novo caralho valeu o like hein mano destroy e queima caralho no finalzinho velho esperados de 10 não tem como mano ainda a gente pode queimar as duplicatas ver se dá pra abrir mais alguma coisa vai cara vai cara vai vai alguma coisa vai é 3 comuns eles nerfaram demais esses comuns aqui mano vamos queimar aqui ver se dá pra nós tirar alguma coisa aqui caralho 40 pô eu podia ter guardado e comprado mais 5 né mano vamos lá vai dar pra abrir mais 2 talvez ou 3 vamos ver vai cara vai cara vai cara vai já veio uma coisa pode vir outra eu não tava esperando vir aquele machado e veio mano beleza vamos lá agora o de 10 acho que é o último vamos lá gurizada nossa volta já com uma arminha nova não é o que eu queria mas né fazer o que né velho é nesses de 10 nem volta que tô aqui né vamos ver se dá pra queimar aqui mais um de 10 gurizada parece que tá dando mais chave nas duplicatas agora velho vamo lá gurizada agora é o último velho vamo lá cara vem alguma coisa vai é pedir muito de alguma coisa no comum é tá bom né acho que eu até tenho ver se dá pra queimar eu até tinha mas não vai dar pra abrir não só um de volta então tá aí galera espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabe deixa aquele like o favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal e me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo tirei uma arminha nova velho não foi o que eu queria não foi HG40 mas já valeu o seu like né cara porque não é todo dia aí que a gente tira uma arminha nova tá valendo aí tiremos aí o machadinho da hora então é isso aí galera deixa aquele like aí pra tá fortalecendo a nossa volta aí a postar vídeo no canal e eu vou me despedindo por aqui falou até mais e fui